E no desafio de hoje, vamos ver quem fica mais tempo na casinha de 100, 1.000 ou 10.000 reais. E um sorteio decidirá em qual casa cada um procurará. E para deixar o desafio ainda melhor, o primo será de 10.000 reais. 100! Não, pera. Mas 100 é a pior casinha. 1.000! 10.000! Gente, essa é a melhor casinha. Muito bem, meninas. Cada um procurou casinha que vai começar o desafio. Eu nem vou caber nessa casa aqui. Ai, já sei. Tudo bem, Jéssica? Não, não está bem, não. E aí, Laurinha? Tá bom, só que está cheio de bicho. É. Gente, eu estou bem de boa. Tem até uma cadeirinha aqui. Só está um chão de grama. Cadê a Jéssica? Jéssica, oi. Ainda tem um cachorro aqui. Muito bem, meninas. Boa diversão aí. Daqui uma hora e meia eu volto aí. Alguém está entediado aí? Eu adoro isso. Então vamos para mais um desafio. Espero que eu consiga fazer esse desafio sentada, né? Porque estou imóvel aqui faz mais de hora e eu estou muito cansada. Se bem que eu consigo levantar um pouco, mas é difícil de se equilibrar para não pisar no chão. Mas vamos tentar. Eu estou pronta para todos esses desafios. Porque está muito bom ficar aqui. E o desafio vai ser futebol no sorvete. A gente vai ter que chutar? Não precisa ser com os pés. Você precisa arremessar essa bola. até naquele gol ali. E fazer o gol. Uau, que ótimo, hein, gente? Facilitou muito para mim. Muito bem, Laura. Segundo arremesso, valendo. Segundo arremesso, acertei. Terceiro arremesso, valendo. Não acredito, ela acertou os três. Como que eu vou acertar os três ainda desse jeito que eu não estou conseguindo? E mais, eu achei que estava mais assim, centralizado para ela. Eu vou virar para cada participante, não se preocupe. Assim fica mais fácil para mim. Minha vez, eu tenho que conseguir. Três arremessos, tem que acertar os três, hein? Valendo. Primeiro arremesso. Um ponto, Helena. Segundo arremesso, valendo. Acertou. Valendo, Helena. Terceiro arremesso. Três arremessos, três acertos. Jéssica, as duas acertaram os três arremessos. Se você errar um, você já está eliminado desse mini desafio. Eu acho que eu nem vou jogar lá. Vou usar a bola aqui. Posso ficar assim? Não. Vamos ao jogo. Jéssica, primeiro arremesso. Faltou um pouquinho de mingau aí. Gente, eu sou muito humilhada nesses desafios. O que acontece? Um arremesso. Não, olha. Universo, por favor! O que eu disse? O que eu disse? Muito bem, meninas. Como teve parte, cada um terá um arremesso e será mais longe da distância. Quem errar e o outro acertar, termina o desafio. Helena, você começa. A distância está bem maior. Quanto a chance? Um arremesso. Helena errou. Laura, se você acertar, você vence esse desafio. Helena, valendo. Faltou força, Helena. A mina foi muito boa. Muito bem, Laura. Realmente nos desafios você é imbatível, hein? Ah, deixa, no próximo eu ganho. Laurinha, parabéns, você venceu o desafio e aqui está seu prêmio. Um lanchinho para você reforçar as energias. Estava morrendo de fome. Ah, tudo bem, eu nem estava com fome. Mentira, talvez. Eu nem queria lanche mesmo, porque eu não estou gastando energia, mas isso é só pior para mim, porque daí vai me dar vontade do banheiro e aí eu deixo ficar aqui, está tudo bem. Deixa eu te contar uma coisa, aquela imagem parece que está carregando um unicórnio, carcunda. Vamos lá, unicórnio, ei! Muito bem, meninas. Como eu conheço muito bem vocês e vocês não vão desistir, vamos direto para o próximo desafio, argola no cone. Ai, tomara que eu vença esse desafio, porque está difícil para mim, viu? Não, tomara que eu vença esse desafio. Ah, meninas, esqueçam, eu sou muito boa de jogo de argola, eu sou profissional. Muito bem, já que você é muito boa, Helena, você começa arremessando. Três arremessos... Eita, como é profissional, ela. Tô vendo que não vai aceitar nenhuma com aquele olho. Ah, é? Eu vou conseguir sim. Ué, Helena, cadê a profissional? É porque assim é difícil, né? Está muito longe. É porque, tipo, eu só consigo daqui, né? Não pode pisar aí, que se pisar está eliminada. Muito bem, Jéssica, você é a próxima arremessada. Não vou falar que sou profissional, porque eu sou ruim mesmo, né? Porque a última que falou que era profissional ali, se deu mal, não é mesmo? Então, vamos ver. Espera aí. Preparada, Jéssica? Levando em consideração que eu estou numa posição ótima para jogar essa argola, né? Não pode pisar de pé, não? Não, não pode. Não pode. Primeiro arremesso. Não vou acertar nunca. É. Segundo arremesso. Olha aqui, ó. Cara. Terceiro e último arremesso. É melhor você mirar bem, hein? É que aquelas cores não me dão sorte. Essa me dá sorte. Erro. Vai, erra. Vai, erra, gente. Ah, e estava rindo de mim. Eu quase acertei uma, só não acertei um pedaço do vento. Mas eu não falei que eu era profissional, né? Laurinha, agora é com você, hein? É. Pelo menos se eu acertar uma, eu venço. Isso mesmo. Laura, preparada? Sim. Valendo. Nossa. Segundo arremesso. Mas olha como é boa ela, garganta. Terceiro e último arremesso. Meninas, para desempatar, cada um tem um arremesso. Helena primeiro, valendo. Laura. Pode desempatar o zero. Jéssica. Vou aproximar mais um pouco para vocês. Valendo, meninas. Helena. Laura. Jéssica. Jéssica. Não, tá dando pra ser. Eu não sei nem por que que me chamo para participar desses desafios que eu mesma invento. Muito bem, Helena. Você venceu esse mini desafio. E aqui está seu prêmio. Um suquinho natural para você se refrescar um pouquinho. Gente, eu acho que realmente esse aqui é um dos piores desafios que eu já participei. Essa barraca, essa casa, né? É muito pequena. Eu não consigo ficar sentada reto. Ai, gente, eu estou bem cansada. Eu não tenho chão aqui, né? Eu estou na grama. E eu comi todo aquele bolinho. Eu estou morrendo de sede. Por causa que era doce, né? Aquele bolinho. E agora eu estou com sede. Bom, gente. Eu estou aqui nessa minha casinha, né? E está bem bom porque já veio com uma cadeira aqui. Por isso que é de 10 mil reais, eu acho, né? Eu não meto. Não é pra mim essa casinha aqui, não. E eu não consigo vencer nenhum desafio. E eu estou muito cansada já de ficar nessa posição. E eu acho que estou sentindo que tem uns bichos aqui. E eu acho que eu não vou aguentar muito tempo. Mas eu vou tentar aguentar bastante tempo ainda. E eu também já estou tomando um suquinho aqui. Eu já estou bem renovada. E aí, meninas? Alguém quer desistir? Não! Então vamos para mais um desafio. Esse desafio é muito simples. Cada um vai arremessar uma bola. E quem parar mais próximo da linha, vence. E dessa vez o desafio vai ser um pouco diferente. Vocês vão arremessar ao mesmo tempo. Jéssica, você fica com a bola branca. Laura, você com a bola preta. Eu queria a bola branca da sua. Helena, você com a bola vinho. Então, quando eu falar 3, 2, 1, já, vocês arremessam. E quem parar mais perto dessa linha, vence. 3, 2, 1 e já! Uau! A bola branca de quem que é? Minha! Muito bem, Jéssica. Você ganhou. Uuuu! Pequenpim! E o prêmio dessa vez vai ser uma birosca. Estou brincando. O prêmio dessa vez, você pode escolher qual casa você vai ficar. Mentira! Sim. Mentira! E quem tiver nessa casa, escolhe qual casa ela vai. Eu escolho a casa da Helena. Por que eu tenho que ser a minha, não posso ser a da Laura? A sua tem cadeira e eu não estou aguentando mais ficar aqui encolhida. Eu já posso sair, né? Sim. Eu vou continuar aqui? Helena, você quer ir pra onde, Helena? Ai, meu joelho. Olha lá. Então, tudo bem. Laura, continua aí. Ah, tô de boa. Acho que agora eu vou conseguir. 5 segundos pra entrar nessa casa, hein? 4, 3, 2, muito bem. Não pode sair mais da casinha. Muito melhor. Agora eu fico até o final. É, tô na mesma. Eu adoro unicórnio. Meninas, vocês são muito guerreiras. Já está escurecendo e pelo visto ninguém quer desistir. Então, agora o desafio vai ser um pouco diferente. Como assim? Como assim, diferente? Cada um terá que fazer 3 arremessos com bolas de tamanhos e pesos diferentes. E quem fizer menos pontos está eliminado. Quem que vai escolher as bolas? A gente? Cada um fará 3 arremessos com as 3 bolas diferentes. Não é possível. Agora que eu fiquei na casa boa, vai ter prova de eliminação. Chega de mimimi e vamos ao desafio. Cada ciclo tem seu valor. Então, a soma dos pontos vai determinar quem venceu. Helena, começando por você. Escolha sua bola. Estratégia é montada. Começa o seu arremesso, Helena. Não, eu tenho que acertar, agora eu vou tentar com essa. Helena, valendo. Não, eu só tenho mais um arremesso, por favor, vai. Terceiro e último arremesso, valendo, Helena. Gente, eu fiz um impossível. A bola ficou girando e daí, pum, caiu. Eu achava que a bola ia fazer isso. Laurinha, você é a próxima a avançar. Boa sorte para você. Helena fez 30 pontos. Laurinha, preparada? Valendo. Meu Deus, eu pergou. Meu Deus, eu pergou. Chocada, passada. A Laura sempre muito boa nisso. Eu estou chocada, passada. Meu Deus, mas eu já fui eliminada. Não, se a Jéssica acertar qualquer ponto, aí você está eliminada. Se ela fizer nenhum ponto, vocês vão para a decisão. Jéssica, está nas suas mãos. Eu estou nessa casinha aqui. Eu tenho que ter um pouco de sorte. Eu pedi para o universo e ele me escutou. Agora vai. Primeiro arremesso, zero pontos. Segundo arremesso. E se eu empatar com a Helena? Segundo arremesso, zero pontos. Se você ficar em zero pontos, você e a Laura vão decidir quem vai ser eliminada. Se você fizer dez pontos, a Laura está eliminada. Terceiro e último arremesso, Jéssica. Se você não fizer ponto, vai para o desempenho que vai ser eliminada. Vai, capricha. Vai ser eliminada não. Então capricha. Tadinha da minha irmã, ela se esforçou tanto. Helena, continua aí para você ganhar e a gente dividir o prêmio. Tchau. Tchau. Poxa, já vi que eu não tenho torcida. Restam apenas duas concorrentes. Então que vença a mais resistente, tá bom? Volta daqui três horas. Três horas. Quê? Três? Três horas. Não acredito. Ei, 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 ei. Produção, produção. Ixi, Helena, eu acho que não pode não, mas eu vou te ajudar a chamar. Produção. Produção. Ô, produção. Oi, produção. Produção. O que foi, meninas? O que está acontecendo? É porque eu estou com muita vontade de ir no banheiro. Helena, tem um problema. Isso faz parte da prova de resistência. Se você sair para ir no banheiro, você está eliminada. Ah, então quer saber? Quer ver. Eu venci. Até que difícil vencer o desafio, hein? Só falta dinheiro agora. Esse não tem prêmio de dinheiro, não. Esse é só um abraço. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.